E aí galera, estou aqui para mais um vídeo de explosão, um vídeo de explosão, um vídeo de explosão, mais um vídeo de explosão, nós vamos explodir isto aqui, isto aqui é de Jesus Cristo, ok? Então, bora já, 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 vamos jogando, está vendo aqui, é de Jesus Cristo, no poedo, só que este é de Jesus Cristo, minha casa está com o demonito, vamos lá, um, dois, três. Certo, né? É muito certo, tu, tu jogar as coisas, explodir as coisas, até, quero, explodir as coisas, até estou querendo um picoléles, ok? Fala espanhol, ok, let's go. Tchau, 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 tchau.